Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje eu estou aqui com a Ione e com a Vanessa para trabalhar com vocês o texto 8, intitulado Gestão Escolar e Conselho Tutelar, uma parceria necessária baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente, que comumente nós chamamos de ECA. Bom, esse artigo, ele foi escrito por Mariana Ramos Machado e Luciane Vieira Gomes Alvarelli, ambas atuam no Centro Universitário Tereza Dávila e trata-se de um estudo qualitativo. Bom, vocês que leram perceberam que as autoras nos trazem dois casos como exemplos dessa relação entre a escola e o Conselho Tutelar. Bom, para ficar de uma forma mais dinâmica, a gente dividiu a nossa apresentação da seguinte forma. Eu vou trabalhar agora com vocês um pouquinho a parte introdutória, a importância do gestor escolar dentro dos espaços escolares e a fundamentação teórica do Conselho Tutelar. A Ione vai trazer para vocês a metodologia desse artigo e falar um pouco a respeito do primeiro caso. E a Vanessa, ela vai falar um pouquinho sobre o segundo caso e discutir sobre os resultados, fechar toda a nossa reflexão aí, tá bom? Bom, a gente começa aqui falando, claro, sobre o nosso pano de fundo que é a educação. Então, a educação, ela está registrada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que data do ano de 1948, onde diz que todos os cidadãos têm direito à educação. Vejam que é taxativo, né? Anos depois, a gente tem aí a nossa Constituição Federal, onde todos os cidadãos têm o direito à educação, que não têm nenhum acesso à educação, não é capaz de exigir e exercer direitos civis, políticos, econômicos e sociais, o que prejudica a sua inclusão na sociedade moderna. Então, mais uma vez, a gente vê aqui a Constituição Federal trazendo para nós a importância desse direito, né? Um direito que nos foi dado e um direito pelo qual a gente precisa lutar tanto, não é mesmo? Bom, como o texto vai tratar, né, dessa relação entre o gestor e entre o conselho, a gente vai falar um pouquinho na questão da escola, no papel do gestor escolar. Então, a gente vai lembrar um pouquinho da nossa aula lá de gestão democrática, onde a gente falou um pouco, né, sobre o papel desse gestor, quem é esse gestor, o que ele faz, ou o que a gente espera que ele faça numa perspectiva democrática de ensino. Então, o gestor escolar, ele lidera a atuação integrada e cooperativa de todos os participantes da escola, na promoção de um ambiente educativo e de aprendizagem, orientado por elevadas expectativas estabelecidas, coletivamente e amplamente compartilhadas. Que é, pessoal, aquilo que a gente conversou, né? A questão da horizontalidade, a questão da delegação de funções e de forma que as pessoas se sintam parte, né, atuem de fato, sejam todos participativos, pensando aí no objetivo específico da educação que a gente tem como formação integral do indivíduo, né? E também cabe ao gestor escolar, além de tudo isso, né, além dessa visão mais macro, né, da sua função dentro da escola, tentar solucionar os conflitos diários. Bom, todos nós aqui passamos pela educação básica e nós sabemos que conflitos fazem parte da escola. A escola em si é um lugar onde existe conflitos, né? Ela não é escola se não há conflitos. Então, a partir do que vai acontecendo, né, no dia a dia, obviamente que existem vários tipos de conflitos que são muitas vezes resolvidos em âmbito escolar mesmo, enfim. Só que existem alguns conflitos que não conseguem ser resolvidos ali. Inclusive, existem leis que exigem que determinados conflitos sejam encaminhados para o conselho tutelar. Não necessariamente conflitos que aconteçam apenas dentro da escola, mas conflitos que podem acontecer fora dela também. E se o gestor, ele não consegue solucionar esses conflitos, ele precisa encaminhar ao órgão responsável, que é o conselho tutelar, o que está acontecendo na sua escola. Para quê? Para que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam cumpridos. Então, o conselho tutelar, ele tem como instrumento de trabalho o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, que é do ano de 1990. Vocês vão lembrar que lá naquela aula também de gestão democrática, eu expliquei para vocês que a gente tem que visualizar, por exemplo, a Constituição Federal como uma lei maior. Ela é uma lei que garante todos os nossos direitos e tudo mais. Só que ela não consegue especificar tudo aquilo de cada direito que nós temos. Então, por isso, existem outras leis para tratar de forma mais específica sobre determinados direitos. O ECA é uma lei dessa, uma lei específica que vai tratar dos direitos das crianças e dos adolescentes. Bom, em relação à gestão escolar e o conselho tutelar, deve haver uma harmonia de diálogo em favor de soluções rápidas e eficazes para o desenvolvimento do indivíduo como cidadão. Se essa parceria é de qualidade, várias situações de conflitos podem ser estudadas e resolvidas em pequeno espaço de tempo e com qualidade para a formação do indivíduo e a harmonia dos sujeitos envolvidos. Por que as autoras trazem essa parte na introdução? No decorrer aqui da nossa apresentação, e também discutindo a respeito dos casos, a gente vai perceber que precisa existir uma relação harmoniosa, muito bem delimitada, entre a escola e entre o conselho e de forma rápida. Porque às vezes, ou seja, na maioria das vezes, os conflitos, os problemas que surgem, são de natureza grave e que precisam ser resolvidos de forma rápida, visando sempre o melhor para os alunos. Bom, como fundamentação teórica, a gente tem a responsabilidade da educação não sendo restrita apenas a um sujeito. A gente já viu sobre isso, né? Não é responsabilidade apenas de um. A gente tem todo um contexto que envolve essa questão da educação. Então, no artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ele traz para a gente que a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, nesse sentido, a gente vê que a educação, ela vai além dos muros da escola, né? A gente tem isso, assim, na nossa compreensão, né? A gente sabe que a educação, ela não acontece só aqui, agora, entre a gente, ou dentro de uma sala de aula, ela vai além, ela está ali em vários espaços da nossa vida. E todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, dentro ou fora da escola, tem uma parcela na participação do desenvolvimento do aluno ou do adolescente, que é o que a gente está tratando aqui. Então, para que haja uma sintonia entre todos os envolvidos, né? Nesse processo de educação, é indispensável que se tenha um gestor, né? Ali, dentro da escola. Então, bom, a gente sabe que ela, a educação, ela acontece tanto dentro quanto fora, mas agora, como a gente está falando dessa relação, vamos nos atentar o que acontece dentro da escola. Bom, o gestor, por sua vez, ele gerencia os recursos humanos e financeiros, a gente já conversou, né, sobre isso naquela aula, ele assegura a participação da escola com a comunidade e vice-versa, ele aponta necessidades e problemáticas acerca da escola e seu entorno, com o intuito de buscar e propor soluções para as mesmas. E aí, porém, o que que acontece? Tais ações e resoluções do gestor necessitam da ação e de um alinhamento com o conselho tutelar. Por quê? Porque aquilo que eu já comentei com vocês, alguns problemas que acontecem, fogem da função do gestor, do que o gestor pode fazer. E o conselho tutelar precisa ser comunicado porque ele é um órgão que tem tal responsabilidade pelo zelo, né, das crianças e do adolescente. Bom, daí a gente tem, em relação à questão do vínculo entre gestão escolar e o conselho tutelar, o que está estabelecido no artigo 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz o seguinte para nós. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao conselho tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotadas os recursos escolares, elevados níveis de repetência. Gente, vamos pensar um pouquinho. Nós estamos aqui diante de três incisos que são casos em que os dirigentes precisam se manifestar para o conselho tutelar. Percebam que o dirigente, sozinho, ele não consegue, por exemplo, ver se todos os alunos estão tendo maus tratos, se a questão das faltas injustificadas não depende só dele, depende do trabalho de toda uma equipe. A questão da repetência é a mesma coisa. Então, vamos pensar. Se a gente tem uma equipe que trabalha de forma unida, de forma participativa, de forma eficaz, que seja eficiente nas suas funções, os dirigentes estão unidos de todas as informações necessárias. Se uma criança, um adolescente, chega na escola com alguma marca no corpo, com algum tipo de problema, algum tipo de transtorno, muito provavelmente quem vê isso de início pode ser o professor dentro da sala de aula e não o dirigente. A questão das faltas injustificadas. Se o professor ou a pessoa que trabalha na secretaria, que geralmente cuida dessa questão de faltas, de notas, não tem um registro de tudo aquilo, não tem todas as informações, fica difícil também o dirigente ter acesso à informação para ter, no caso, saber como agir, estar unido de todas essas documentações para comunicar o conselho. Então, é importante a gente pensar aqui que sim, os dirigentes, eles têm essa responsabilidade de comunicar o conselho tutelar nesses casos. Porém, para que eles comuniquem, é necessário a gente entender que tem que ter uma equipe que trabalhe em conjunto, que estejam munidas ali de todos os documentos, que estejam de forma organizada para, caso aconteça, eles estejam totalmente respaldados de forma correta para agir dentro daquilo que a lei exige. Bom, pessoal, e nas exposições gerais do ECA, o artigo 131 traz para a gente o que, de fato, é o conselho tutelar. Então, aparece como um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nessa lei. Bom, quando ele está dizendo para nós que é permanente, é no sentido de ser duradouro, dele não ser ininterrupto, né? Então, é um órgão que, como trata-se de direitos, de menores, ele precisa existir constantemente. Autônomo, no sentido de ser um órgão independente. Então, ele não está submetido hierarquicamente a outro órgão ou a outro poder. Ele tem a sua independência de funcionamento. E não jurisdicional, por quê? Porque ele não pertence ao poder judiciário. As suas funções, elas são restritas ao caráter administrativo. Então, por exemplo, não cabe ao conselho tutelar julgar ou apreciar qualquer conflito. Ele tem a sua função administrativa, ele vai agir dentro disso e se for necessário, outros órgãos estarem ali para resolver as situações, ele vai encaminhar para o órgão competente. Tudo bem? Também é definido no artigo 132 que em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local composto de cinco membros escolhidos pela população local para o mandato de quatro anos permitida uma recondução mediante novo processo de escolha. E como que é a candidatura desses conselheiros? Então, para que um conselheiro se candidate, são exigidos alguns requisitos. E o artigo 133 do ECA traz para nós quais são esses requisitos. Então, no inciso 1, a gente tem reconhecida idoneidade moral. Muitos de vocês já devem ter ouvido sobre idoneidade moral. De forma muito simples, ela pode ser entendida como uma qualidade de boa reputação da pessoa que está se candidatando para esse cargo. Então, por exemplo, ficha de antecedentes criminais, algum outro tipo de investigação para ver se as pessoas têm algum outro tipo de processo, conduta perante a sociedade. É mais nesse sentido, tudo bem? Idade superior a 21 anos. Pessoal, aqui, por que que é 21 anos? O nosso antigo código civil, ele era de 1916. E lá, nesse código civil, dizia que a maioridade civil ela era atingida com 21 anos de idade. Só que a gente tem o ECA em 1990. Ou seja, ainda estava em vigência o código civil. O novo código civil que muda, que faz a alteração dessa idade para a gente atingir a maioridade civil, ele é de 2002. Então, por ser uma lei anterior, permaneceu aqui a idade superior a 21 anos, tá? E residir no município. Obviamente, o conselheiro, ele vai estar agindo dentro do município, então, nada melhor do que ele morar ali, estar em constante contato com a comunidade pela qual ele está representando. E quanto ao processo de escolha dos conselheiros, ele ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada quatro anos, ocorre no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente à eleição presidencial, com a posse dos conselheiros tutelares no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo da escolha. É vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Bom, na lei também do Estatuto da Criança e do Adolescente, traz que não existe uma obrigatoriedade de remuneração dessa função de conselheiro. Então, fica a cargo do município. Então, os municípios legislarão sobre o conselho tutelar. Então, vai ter município que vai existir uma remuneração para o conselheiro, como pode acontecer de município não ter uma remuneração, existir o conselho, mas às vezes ser uma função meramente voluntária, o que às vezes acaba dificultando, né, a execução do trabalho, né. Alguns doutrinadores, eles falam o seguinte, que alguns municípios pegam a figura do presidente, né, do conselho tutelar como o único conselheiro que vai ter uma remuneração, enfim, há uma divergência sobre isso, tá. Eu fiz um levantamento aqui no município de Sorocaba e eu peguei o processo do ano passado, de 2019, que estava escolhendo, né, os conselheiros que iam tomar posse a partir de 2020 e ali diz que pela lei municipal nº 8.627 de 2008, é uma lei que vai dispor, né, da organização, do conselho tutelar e fala que eles têm uma remuneração. Então, a remuneração é de 3.866 reais e 3 centavos, porém, não configura uma relação de emprego. Então, não tem vínculo empregatício com a administração pública, como consequência, eles não têm direito a planos de saúde, a previdência, enfim. Essa remuneração, ela é pertinente apenas enquanto o conselheiro está nessa função, não tendo, então, as garantias que outros funcionários públicos podem ter. o ECA traz também no artigo 136 as atribuições do conselho tutelar. Então, no inciso 1, a gente tem atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 a 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, inciso 1 ao 7. Bom, o que esse inciso traz pra gente? Que o conselho tutelar, ele deve agir quando algum direito da criança ou do adolescente for ameaçado ou violado tanto por ação ou omissão do Estado, da família, da sociedade ou quando da prática de algum tipo de ato infracional. E as medidas aplicáveis previstas aqui nesse artigo 101 que eles mencionam são medidas que tem como principal fundamento o auxílio para o desenvolvimento de atividades que sejam positivas para a formação da criança e do adolescente. Como exemplo que a gente pode dar, a questão de garantir a frequência desses sujeitos na escola. Então, o conselho ele tem esse tipo de atribuição. Garantir isso é apenas um exemplo do que das medidas que eles podem fazer quando existem essas hipóteses de descumprimento dos seus direitos. Bom, atender e aconselhar os pais ou responsável aplicando as medidas previstas no artigo 129 inciso 1 a 7. Sobre esse artigo 129 a gente já vai comentar com vocês, tudo bem? Promover a execução de suas decisões podendo para o tanto requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. O que quer dizer esse inciso para nós? Que a garantia da execução e cumprimento das medidas que forem impostas a partir da requisição desses serviços. Então, por exemplo, se esses serviços, se o conselho tutelar imaginar que há necessidade desses serviços em determinada situação e eles forem negados sem a qualquer justificativa, o conselho tutelar deve comunicar o juiz da vara da infância e juventude para que este tome as medidas cabíveis. Bom, encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou do adolescente. Pessoal, o Ministério Público vai ser o órgão que é o responsável pela tutela do direito da criança e do adolescente. Então, ele vai ser constantemente informado, ou melhor, deve ser constantemente informado pelo conselho tutelar de qualquer outro problema que aconteça que se esgote ali na função do conselho. Então, o conselho vai exercer a sua função determinada limite e a partir disso outros órgãos que vão agir. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo terceiro, inciso 2 da Constituição Federal. O que eles estão querendo dizer aqui para nós nesse inciso 10? É um inciso da instrumentalidade do órgão para quê? Para atuar na defesa dos direitos dos menores e da família. Diante do quê? Diante de programas de rádio ou TV que contrariem as finalidades educativas, artísticas, culturais que estão elencadas no artigo 220, parágrafo terceiro, igual eles colocaram aí para a gente. Inciso 12. Promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. Importantíssimo ter esse tipo de ação porque a partir dessa troca de experiência, das pessoas reconhecerem sintomas e saberem que existe esse órgão que zela pelos direitos das crianças e dos adolescentes conseguir agir. então é importante isso acontecer, ter o conhecimento da sua função e de como ele pode atuar em defesa desses sujeitos. Bom, a gente estava falando agora há pouco na questão do atendimento e aconselhamento aos pais e responsáveis aplicando as medidas previstas no artigo 129. O que que traz o artigo 129 para nós? Então, as medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis, encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxomanos, encaminhamento e tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, obrigação de matricular matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar, obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado, advertência. Então, as medidas aplicáveis aos pais e aos responsáveis, como atribuição do conselho tutelar, versam sobre esses incisos e vocês vejam a importância que eles têm para o próprio cuidado para a criança e para o adolescente no âmbito familiar. Nós sabemos que muitos problemas das crianças e dos adolescentes acontecem às vezes dentro de casa, com alguns problemas elencados aqui e nada como um conselho tutelar para poder agir não no sentido da punição, a gente não pode entender isso como sentido da punição, mas no sentido de resolver problemas nunca esquecendo de que esse órgão existe para zelar pelo direito, pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Isso é uma coisa que tem que ficar muito firme no nosso entendimento para toda vez que a gente pensar no conselho tutelar, entender o seu grau de importância mediante as suas funções. Bom, pessoal, sobre a metodologia do trabalho, o artigo é uma pesquisa de punho qualitativo em forma de estudo de caso onde as autoras buscaram entender a relação da gestão escolar com o conselho tutelar através da análise de dois casos distintos. Mas o que seria um estudo de caso? O estudo de caso é uma investigação qualitativa que faz uma descrição de uma situação a fim de compreender e explorar os contextos que envolvem diversos fatores. A pesquisa qualitativa não tem como foco a representatividade numérica e sim aprofundar a compreensão sobre um assunto estudado. os casos relacionados para esse estudo das autoras eles foram retirados da publicação Causos do ECA Histórias em Retrato que é uma publicação da Fundação Telefônica pertencente a um grupo telefônica que é uma empresa de telecomunicações que opera de forma global. Essa publicação ela é realizada através de um concurso em que são escolhidos vários casos que envolvem crianças e adolescentes e os casos a escolha dos casos para esse estudo eles se deu a escolha se deu refletindo sobre o artigo 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente que estabelece que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental deverão comunicar ao Conselho Tutelar no que se relaciona aos maus tratos envolvendo seus alunos a reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar quando esgotados todos os recursos escolares e os elevados níveis de repetência. Os dois casos escolhidos eles possuem desenvolvimento final totalmente diferentes e envolveram alunos professores gestores conselheiros tutelares e familiares o estudo ele reflete sobre a relação entre a gestão escolar e o conselho tutelar e como essa relação pode fazer diferença na vida da criança e do adolescente o primeiro caso é marcado pelo fracasso em que a vida escolar do aluno foi prejudicada justamente pela má comunicação entre a escola e o conselho tutelar neste primeiro caso um conselho um conselheiro tutelar da cidade de Porto Alegre ele recebe uma denúncia sobre as ausências né de um aluno do sexto ano do ensino fundamental de 13 anos e então esse conselheiro tutelar ele se dirige até a escola e tenta ter acesso a ficha de comunicação do aluno infrequente né que é a FICAI que é uma ficha que foi instituída em 1997 em Porto Alegre através de uma parceria entre o Ministério Público a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre e Conselhos Tutelares com o objetivo de estabelecer o controle da infrequência do abandono escolar de crianças e adolescentes porém quando o conselheiro tentou ter acesso a sua ficha ele foi comunicado que ela já havia sido feita mas não encaminhada porque a pessoa que era responsável por isso ela estava de licença então a partir desse ponto as autoras compreendem que talvez o desfecho fosse outro se essa ficha por exemplo não tivesse a cargo de uma só pessoa e então o conselheiro sem muitas informações a partir da escola ele se dirigiu até a casa da família para oferecer um suporte e lá os pais eles relataram que a ausência a ausência do aluno se deu pelo incidente onde ele machucou a perna mas os registros escolares através dos registros escolares ele descobriu que essas ausências já vinham muito antes do período relatado em casa e ele também descobriu um maior número de faltas também da irmã deste aluno que frequentava a mesma escola bem um dado importante é que o aluno ele já possuiu uma idade avançada para a série na qual ele estava então o conselheiro marcou uma reunião com o conselho tutelar gestão escolar e os pais onde tanto os pais quanto a escola foram advertidos sobre a ausência desse aluno aos pais foi pediu-se comprometimento de acompanhamento do aluno na escola foi também pedido solicitado um acompanhamento psicológico e social para descobrir as razões da evasão e a escola também foi advertida porque é obrigação da escola fazer o acompanhamento sempre que constatar faltas injustificadas por cinco dias consecutivos porque nós retomamos ao artigo 56 que estabelece que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao conselho tutelar os casos de reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar esgotados os recursos escolares então as autoras ressaltam que o desfecho desse caso ele poderia ter sido totalmente diferente caso acontecesse uma melhor comunicação entre a escola e o conselho tutelar bom, agora a gente vai tratar do segundo caso que foi estudado nesse estudo nessa pesquisa e o segundo caso ele traz a experiência de uma família que na verdade foi transformada e gerou transformação a partir de uma denúncia então aqui a gente tem um exemplo do que é o ideal tanto no estreitamento da relação entre conselho tutelar e escola gestão de escola quanto que a gente tem de repente de bom exemplo de sucesso do funcionamento do conselho mesmo e na e na execução do ECA da maneira que deve ser feita zelar pelos direitos das crianças então a gente percebe que no texto traz lá o relato da mãe com os sete filhos de uma origem bem simples bem difícil e por todas as dificuldades da vida ela traz ela relata que foi a partir dessa denúncia que ela teve acesso a algumas informações que ela não tinha antes então foi através da orientação que foi que o conselho tutelar fez com ela e com o marido que ela pôde entender que os filhos dela tinham direitos que tem de ser preservados que tem de ser cumpridos zelados tanto por ela e pelo marido enquanto família quanto pelo estado então a gente vê aqui a realidade dos alunos e a relação com o meio foi transformada pelo bom relacionamento estabelecido então a denúncia que houve que não se trata ali no texto quem foi que denunciou se foi à escola se foi vizinho se foi conhecido se sabe que teve a denúncia de que as crianças as menores deveriam estar na escola as maiores já estavam porém estavam longe da residência então acarretava também num transtorno na rotina da família da mãe ter que ir até a escola que era longe todo esse transporte e os pequenos que daí ficavam com ela num outro ambiente que não era ideal para criança mas que poderiam e deveriam estar sendo atendidos por instituições de ensino e daí fala no segundo ponto das vidas dos familiares que foram transformados a partir do conhecimento sobre os direitos e deveres então a gente percebe que a orientação do conselho tutelar nesse caso a conscientização e a maneira como a mãe se dispôs a entrar em contato com essas informações e com esse conhecimento foi tão grande a transformação ali com ela e com a família que mobilizou a mãe a se integrar e a fazer parte de tal forma da sociedade do meio que ela estava que hoje ela faz parte de algumas outras organizações e ela é uma multiplicadora no relato ali vem falando que ela mesma se denomina como uma multiplicadora dessas informações desses conhecimentos que ela teve acesso através do conselho tutelar então ela consegue agora enxergar as coisas tanto de vizinhos quanto de conhecidos e ter uma orientação de repente para dar sobre o ECA inclusive então aqui o ECA como garantia de proteção integral a crianças e adolescentes independente de raça ou classe social lá no relato fala que a mãe foi tocada profundamente com essa frase então quando o conselho o conselheiro tutelar entrou em contato com ela que ela foi convocada exigiu essa reunião e ela antecipadamente foi atrás porque ela estava com medo pelas coisas que estavam falando para ela ela tinha medo de perder os filhos e quando o conselheiro passa as informações para ela as orientações para ela e quando ela ouve esse direito da criança essa de proteção integral independente de raça ou classe social ela se sente tocada por quê? porque é uma informação que ela não tinha de repente ela achar porque são de uma classe menos favorecida alguma coisa assim e os filhos dela tivessem menos direitos que os outros e daí a partir dessa informação e dessa sensibilização é que ela compreende que ela deve garantir e ela deve lutar para que os direitos dos filhos dela sejam realmente garantidos e de fato aconteçam e ela tem de reivindicar isso justo junto do poder público das organizações então ela compreende que talvez não é porque ela não consiga proporcionar por custas próprias de repente algo particular algo digamos assim um convênio particular uma escola particular um carro para ir levar até a escola não é porque ela não tem essas condições que os filhos dela não tem direito a ter acesso à saúde a ter acesso a uma escola próximo da residência os filhos pequenos a ter acesso à educação infantil então a partir do momento que ela é orientada sobre isso e que ela entra em contato com esse direito que o ECA é uma legislação que prevê isso que tem de ser garantido esses direitos mas que tem de ser exigido pela família e buscar junto do poder público de que isso realmente aconteça então a partir do momento é bem interessante o movimento que acontece no relato dessa história porque a partir do momento que ela teve acesso à informação que ela foi sensibilizada que ela entrou em contato com essa orientação a transformação foi tão grande que além de ela digamos assim exigir para os filhos dela né e ir atrás e fazer-se cumprir os direitos que os filhos dela tem direito por lei ela passou a se engajar em movimentos sociais a ser multiplicadora dessas informações e desses conhecimentos então a gente vê que tem lá a indicação da existência dessa fundação Hélio Augusto de Souza que atende gratuitamente as crianças no contraturno escolar assim a gente ouve falar de vários programas ONGs que que tem essa essa ideia essa finalidade de oferecer para as crianças de vulnerabilidade social menos favorecidas oportunizar oficinas ou espaço que também sejam educativos no contraturno escolar então para que essas crianças tenham um espaço a mais fora o espaço escolar regular que eles tenham mais um espaço de convívio e de oferta de coisas que sejam assim que agreguem conhecimento agreguem práticas de esporte oficinas de artesanato de exploração das artes e essa fundação que tem São José São José dos Campos onde acontece esse relato a mãe conseguiu que os seus filhos participassem tivessem uma vaga começassem a usufruir dessa oferta dessa fundação além dela conseguir que os filhos dela tivessem essa oportunidade participassem dessas atividades ela se engajou em também colaborar na fundação ela faz parte do conselho de pais dessa fundação e também do conselho curador que é o órgão deliberativo então é uma fundação que a gente percebe que tem pelo relato tem uma responsabilidade social e é constituída de colegiados pelos conselhos de pais pelo conselho curador então existe uma preocupação da fundação em fazer com que a comunidade participe saiba quais são as propostas a partir desse engajamento dessa mãe ela conseguiu não só que os seus filhos participassem mas também colaborar na fundação em que os filhos dela estavam usufruindo dos serviços das oportunidades uma frase interessante também que essa mãe traz no relato é que o ECA é um valioso instrumento para a conquista da cidadania então a gente vê que dependendo da visão que as pessoas podem ter sobre o ECA ou sobre o próprio conselho tutelar não é que o conselho tutelar não é um órgão punitivo é por meio do ECA das orientações do ECA da legislação do ECA o conselho tutelar vai entrar em contato com famílias com instituições com a escola e também a escola com o conselho tutelar para garantir que os direitos das crianças sejam preservados sejam legitimados que eles de fato aconteçam por isso que quando ela diz que é uma conquista de cidadania porque eu só posso exigir que isso seja cumprido e que seja efetuado a partir do momento que eu tenho conhecimento sobre ele a partir do momento que eu sei para que ele existe quais são as legislações que eles estão quais são as orientações quais são as normativas que estão dentro do ECA eu só posso exigir que de fato aquilo aconteça que aqueles direitos sejam preservados a partir do momento que eu sei do que se trata sobre o que ele fala então aqui a importância do estreitamento das relações a gente viu no texto os dois casos a diferença a diferenciação quando eu tenho um bom exemplo e de quando eu tenho um exemplo que não acontece quando uma das partes faz o seu papel e a outra não por isso que é necessário ter não só um diálogo mas o estreitamento porque é preciso que tanto a escola quanto o conselho popular estejam integrados ali da comunidade que atende geralmente os conselheiros eles são meio que subdivididos por setores da cidade então geralmente você tem um conselheiro responsável por determinados bairros por uma determinada comunidade então é necessário que o gestor escolar saiba quem é esse conselheiro entre em contato faça essa ponte entre conhecer a escola conhecer a comunidade saber quais são as características isso é essencial para o funcionamento para que de fato o conselho consiga ser um órgão de orientação de aconselhamento e de acompanhamento da vida das crianças para isso a escola precisa realizar essa ponte e precisa também manter a informação a atualização de como que estão as crianças e as famílias quando a gente pensa ali em novas concepções de educação é de exatamente a gente imaginar que essas crianças e as comunidades e as escolas principalmente elas não estão isoladas não é uma ilha cercada por águas que não depende de mais ninguém muito pelo contrário as escolas estão inseridas em comunidades por pessoas que fazem parte da escola que trabalham na escola que tem seus filhos na escola por isso que é essencial ter essa parceria e ser integrante tanto a comunidade dentro da escola quanto a escola com a comunidade se não houver esse diálogo essa participação esse sentimento de pertencimento as relações que se fizerem ali dentro de maneira isolada ou vazia tampouco não ter significado quando a criança se formar ou quando sair da escola ali do portão para fora então aqui a gente tem o exemplo de sucesso que é esse segundo caso que a gente percebe que o conselho tutelar ele é um órgão diferenciado de justiça do poder judiciário do governo e da polícia porém ele é um órgão de acompanhamento de orientação né então esse papel de chegar até as famílias de dar essa consciência dessa informação dos direitos mas também dos deveres da família né de que a criança ela necessita de proteção integral então às vezes é a própria família que está sujeitando a criança à exposição de alguma situação que coloca de repente a vida em risco ou de que a saúde não está sendo preservada ou situações de humilhação então às vezes o conselho tutelar se aproximando da família com parceria e indicação da escola ele exerce sim o papel de orientação de sensibilização e de direcionamento do que se fazer tanto com a família né quanto com a criança mesmo então no segundo caso é um exemplo de sucesso porque foi a partir de uma denúncia né que o conselho conseguiu chegar essa família saber desse caso e a partir da orientação que foi dada do atendimento que foi feito a família conseguiu compreender melhorar tanto a vida das crianças quanto da própria família e isso ainda na sequência não só ficar na melhoria para a qualidade dos filhos e dos pais eles conseguiram se mobilizar e se engajar mediante a comunidade e envolver mais setores envolver outras pessoas a partir do momento do que eles tiveram conhecimento no primeiro caso assim fica evidente né uma falta de uma gestão de fato eficiente né gestão de tudo de comunicação de organização de parceria porque não não cabe a gente entender que a escola por meio dos registros ali diários consegue levantar que determinado aluno não tem frequência na escola não tem frequência regular na escola né isso é apontado pelos professores e não se tomar nenhuma atitude mediante isso né essa criança pode estar sujeita a N situações né situações de agressão situações de humilhação ou até mesmo de privada de liberdade então uma situação como essa é gravíssimo né se a gente conseguiu parar e observar quais são as possibilidades do que essa criança poderia estar passando né existe ali a limitação da porcentagem de frequência que o gestor escolar é obrigado ele deve comunicar o conselho tutelar só que não é só a questão da obrigação por burocracia que foi o que aconteceu no primeiro caso é a questão de realmente a gente ter uma responsabilidade aí social e de preservação dos direitos da criança e do adolescente de que de repente a gente tem uma informação como essa de infrequência do aluno de faltas injustificadas recorrentes e essa criança tá passando por uma situação terrível de repente e a gente não indicou não comunicou porque a partir do momento que a gente faz a comunicação eu gestor escolar percebi levantei lá os dados de frequência tenho aqui em mãos o registro de que esse aluno é infrequente e eu faço a comunicação com o conselho tutelar passo indico que essa criança dessa família nesse endereço não tá frequentando a escola de maneira regular ou não frequenta a escola tá dando abandono da escola o conselho tutelar enquanto um órgão de acompanhamento que tem sobre sobre os seus encargos de zelar pelos direitos e cumprimento dos direitos da criança e do adolescente é dever deles chegar até a família e compreender o que é que tá acontecendo até mesmo às vezes como socorro saber por que que essa criança não tá tendo frequência na escola ela está sendo sujeitada a que que ela não frequenta a escola ou de repente o que que aconteceu dentro da escola que ela não quer ir pra lá então esse fato de não frequência de abandono é caso muito sério por isso que precisa desse estreitamento com o conselho da gestão escolar com o conselho não só pra comunicação de uma maneira burocrática mas sim de acompanhamento da vida né da vida familiar da vida na sociedade da preocupação de tentar entender o que é que tá acontecendo pra essa criança não tá ali no convívio com os outros que era o lugar onde ela deveria estar né pode ser trabalho infantil pode ser maus tratos pode ser violência pode ser N coisas mas tem de ser acompanhado tem de ser acompanhado orientado certificado de que não tá de repente privado de liberdade de estar preso dentro de casa então essa situação a gente percebe que é uma falha de comunicação e muito séria na verdade né tanto da escola de ali de não ter dado a sequência na comunicação tanto da escola de achar que uma pessoa só né conta ali no relato de que uma pessoa só é responsável por esse registro né então tá e se daí acontece uma coisa com essa pessoa acabou os registros não tem como ter acesso a isso né e a gente percebe ainda mais na atualidade que existem N ferramentas em que a gente pode criar documentos editáveis que dá acesso links que dão acesso às informações então assim a escola ela tem que entender que esse tipo de articulação não tem como a gente simplesmente vincular uma pessoa essa daqui é responsável pelas comunicações e pelos registros de frequência né não é não tem cabimento a gente achar que isso é organização por exemplo né não é né na verdade é um tipo de de encaminhamento de organização que dificulta uma ação que não favorece a ação ela dificulta a ação por isso que esse tipo de informação as pessoas ali envolvidas toda a comunidade tem de ter acesso e fala olha às vezes um inspetor de aluno uma merendeira ele repara sabe o fulano então eu não vejo mais ele na escola ah mas isso é só com a fulana que você tem que tratar é só com a coordenadora que você fala é só com a secretária que você fala mas eu enquanto comunidade comunidade escolar e comunidade fora da escola eu percebo que aquela criança tá evadindo então assim essa comunicação ela tem de ser efetiva e tem de ser articulada para que a gente não permita que as crianças estejam expostas a essa situação porque o lugar da criança é dentro da escola do adolescente dentro da escola então agora a gente a partir dessa desses relatos né dessas situações da ação do conselho tutelar da relação entre escola e o conselho tutelar a gente percebe que o órgão de conselho tutelar ele ainda é assim meio mistificado pela comunidade pela sociedade como no relato do segundo caso mesmo diz quando a mãe recebeu a carta de convocação do conselho chamando por aí conversar sobre os filhos ela ficou extremamente preocupada porque ela não conseguia imaginar sobre o que era assim tirar os filhos dela né o que que ia acontecer a partir daquela convocação a partir daquela carta então assim existe ainda uma relação meio mistificada não muito esclarecida entre o conselho tutelar e a sociedade e a gente percebe que o conselho ainda não não tem assim digamos o seu espaço ou o seu valor ali muito bem identificado pela sociedade então aqui a gente tem algumas informações de curiosidade que que dá pra gente meio que desenhar como que tá sendo tratado o conselho né dentro da da sociedade você sabia que nem todos os conselhos tutelares do país contam com um espaço físico para o seu trabalho fixo ainda 12% dos conselhos sem espaço permanente para atuar então né se a gente imagina é que o conselho tutelar o certo né o que existe lá de no ECA de orientação no ECA seria de um conselho por município né e um para o distrito federal e a gente percebe que a maioria deles não conta com espaço fixo ou seja conforme vai se dando aí as as gestões de município as organizações vai mudando o conselho agora dá pra pôr aqui agora dá pra pôr aqui e isso dificulta até mesmo digamos assim o contato com as famílias né de não se ter um endereço fixo de não se saber exatamente onde que eles estão alocados pra eu poder recorrer a eles e daí 12% dos conselhos não tem espaço permanente para atuar se a gente for pensar em termos de Brasil né nesse país gigantesco que a gente tem 12% não tem espaço permanente para atuar isso dificulta o trabalho com toda certeza isso dificulta a manutenção de relação de comunidade escolar de comunidade das famílias com certeza a partir do momento que a gente não tem ali estabelecido onde é que eu vou pra recorrer né já dificulta o caminho 15% dos conselhos não tem mobiliário básico mesa e cadeira para atendimento da população 24% deles não tem material de consumo como papel envelopes e outros gente a gente imaginar que um órgão né de acompanhamento de não de fiscalização mas que zela e que vela pelo cumprimento dos direitos de proteção a criança não consegue ter mesas e cadeiras não para o seu só para o seu trabalho mas para o atendimento de uma família por exemplo né 24% não tem material papel envelope né pra eu escrever uma carta pra entrar em comunicação com a família pra eu convocar o pai o responsável pra eu entrar em contato com a escola ou convocar uma gestão de escola pra vir tratar comigo olha que seriedade gente é um número enorme né em porcentagem se a gente for olhar aí essa porcentagem no nível do nosso país é muita coisa de um órgão né que deveria estar ali estabelecido e ser valorizado porque é ele que vai dar as orientações as famílias que necessitam aí de de ter um encaminhamento de como que vai garantir os direitos da criança e do adolescente e eles não têm o material básico para trabalhar que é as avaliações de condições de privacidade quando a gente fala de denúncia né dessas situações bem peculiares das famílias e de atendimento das mães com as crianças né casos de abuso casos de violência que necessitam sim de privacidade privacidade porque isso gera já no interior ali no no intra pessoal certos aspectos psicológicos que vão ser tratados no decorrer da vida a questão da privacidade é mais ainda delicada né pela questão da denúncia e de todos os mais complicadores quando se trata disso e daí o que acontece o que que a gente tem ali que para a execução das atividades nos atuais espaços nos conselhos é pouco otimista porque apenas 37% consideram que os locais proporcionam boa privacidade então de todo o território se a gente pegar todos os conselhos né o pessoal que ali trabalha que ali atende apenas 37% deles consideram que o local proporciona aí um nível legal de privacidade 28% considera que são apenas regulares essas condições e 34% consideram ruins as condições de privacidade que é algo que no próprio ECA estabelece a questão da privacidade do sigilo e de tudo mais né então aqui algumas considerações finais que a gente pode ir pontuando sobre a atuação conjunta entre conselho tutelar e equipe gestura né o que a gente observa tanto nesse relato quanto nas práticas vivenciadas é que não basta estar numa normativa não basta estar no artigo de lei que isso vai garantir garantir que de fato a parceria aconteça né que essa troca que esse diálogo vai ocorrer de maneira fluente é no exercício é na busca dessa parceria dessa ponte que isso vai ocorrer né o gestor escolar ele necessita buscar junto do conselheiro junto do estabelecimento do conselho tutelar tanto da valorização do órgão quanto da valorização da escola em relação de fato ter uma comunicação efetiva e fluente não só para cumprir a burocracia de eu passo as crianças que estão com falta além da porcentagem permitida não é só isso é de fato ter uma troca de saber olha tal família está movimentando agora para outro bairro né aquela família estão na espera de mais um bebê aquele adolescente daquela família agora completou 18 anos está saindo daqui então são essas relações que na construção do dia a dia do vínculo e na busca dessa parceria que garante que a escola gestão escolar vai conseguir ter o conselho tutelar como um parceiro de órgão de acompanhamento de orientação às famílias porque a escola tem um limite até onde ela consegue e desse limite em diante ela tem que contar com esse órgão parceiro que é o conselho tutelar o conselho tutelar também tem o seu limite mas a escola a partir do momento que chegou no dela ela precisa do conselho tutelar para atingir a família é importante que haja conscientização sobre o ECA e o conselho tutelar não como um órgão punitivo mas como uma entidade importante na proteção e acompanhamento de crianças e adolescentes então aqui a gente observa mais uma vez que o ECA esse estatuto ele tem assim como como uma prioridade garantir a proteção dos direitos da criança e do adolescente o dos direitos da criança e do adolescente a gente vê estabelecido nas legislações o ECA vem para garantir de que sejam preservados os direitos e que eles aconteçam que eles ocorram e o conselho tutelar ele mediante o ECA ele é o órgão que vai estar fazendo esse acompanhamento e essa orientação então o conselho tutelar mais o ECA são um braço a mais para a escola pode se dizer assim a gente vai observar agora nesses próximos slides outros casos outras situações que viraram notícias então olha só esse chamado de notícia criança de sete anos é localizada com drogas em escola de BH garoto contou a guarda municipal que porções de maconha e de crack eram do irmão a gente vai observar que tanto nos jornais dos municípios jornais locais quanto na imprensa escrita é assim existem muitos casos de que a criança de repente na casa está submetida a determinada situação e isso explode na escola ou porque a professora encontrou alguma coisa ou porque a criança contou alguma coisa ou porque a criança levou alguma coisa para a escola então assim não é que é comum mas não é mais assim parece que surpreendente porque a gente já ouviu cada absurdo cada manchete assim absurda de criança de três anos que foi levada à creche com uma arma dentro da mochilinha e daí a professora encontrou a arma e arma de verdade então assim a que tipo de situação essa criança está sujeita na casa dela de que dela ser levada para a escola com uma arma dentro da mochilinha na creche então assim a gente percebe que a escola ela é um lugar assim fecundo de aprendizagens e tudo mais mas ela acaba sendo um espaço onde a gente tem ali revelado muitas coisas sobre o que acontece com as famílias que às vezes a criança não tem como vir e te contar e se expressar diretamente o que é que está acontecendo mas acaba em outras situações revelando o que está acontecendo na casa então para uma criança de sete anos está com drogas provavelmente na mochila e que era do irmão como que a relação dela na casa que tipo de relação tem na casa que tipo de segurança essa criança tem na casa dela para ela ir até a escola com sete anos de idade e encontrar em drogas com ela menina entrega desenho para o coordenador de escola mostrando que o pai a estuprava no Rio Grande do Sul segundo a criança a sua irmã de cinco anos também passou pela mesma situação o pai de 64 anos foi preso nesta quarta-feira então né as duas irmãs eram aí abusadas sendo estupradas pelo pai dentro de casa provavelmente ali né na relação familiar no seio familiar então assim a escola tende de estar de olhos muito abertos e muito sensível porque o comportamento de uma criança né um desenho um objeto diferente isso daí revela para a gente as condições que ela tem na casa o que está acontecendo na casa e se esse coordenador de repente olha para esse desenho e não observa nada de diferente ou age de maneira indiferente o que que ia acontecer com essas duas meninas iam continuar a ser abusadas pelo pai dentro da casa o adolescente é aprendido com arma de brinquedo em frente a uma escola de Moreira Salles testemunhas contaram a polícia militar que jovem de 14 anos estava esperando dois alunos para brigar fora do colégio estampal é uma arma de brinquedo né que ele conseguiu com quem esse plano de ficar esperando lá de fora para ameaçar com a arma para briga né com quem que ele tem contato com que tipo de conversa que ele ouve que tipo de experiências ele está tendo acesso ele escuta né para se colocar numa situação dessa agora em Sorocaba Sorocaba tem 300 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e quando a gente fala em trabalho infantil é pensar naquele trabalho que devia de estar sendo feito por um adulto né ali com as forças de um adulto com a experiência de um adulto e daí a gente coloca uma criança nas condições de criança que deveriam estar estudando brincando para executar um trabalho de adulto Sorocaba tem 84 crianças vendendo em semáforos né uma situação de humilhação degradante perigosa privando ela da infância dela daí aqui a gente tem aí o recorte de várias notícias reveladas na escola em relações aí com educadores de quando a escola com essa escuta sensível e ativa consegue perceber por N demonstrações da criança que tem alguma coisa estranha acontecendo de que alguma coisa dentro da casa ou com algum familiar muito próximo não é o que deveria acontecer não é situação ideal ideal para uma criança para um adolescente situações de violência de degradação de humilhação de agressão de exploração então aí a gente tem infelizmente uma coleção aí de recortes de notícias que a gente observa em que as crianças e os adolescentes são expostos e tem os seus direitos violados bom pessoal e para a gente terminar então a aula de hoje nós deixamos aqui para vocês algumas reflexões sobre a nossa discussão de hoje a partir dessa temática então a princípio o que que é o conselho tutelar como que vocês compreendem esse órgão mediante a sociedade ou o município qual a relação do conselho tutelar com a escola como que vocês concebem essa relação ela é importante de que forma que ela se dá e vocês acreditam que a gestão escolar influencia nas relações conselho tutelar e escola existe essa influência se existe como essa influência se dá então assim são questões que é importante a gente pensar a partir do que a gente discutiu a partir também dos conhecimentos que vocês já possuem para a gente poder daí finalizar agora na nossa próxima aula tudo bem? Muito obrigada em nome das meninas assim eu agradeço também a todos e a todas e nós ficamos à disposição de vocês para qualquer dúvida tá bom? Até o nosso próximo encontro um abraço a todos um abraço a todos Vamos lá.